E aí pessoal, vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje vamos estar montando a irrigação aqui do nosso capim Para as galinhas balão Hoje o papai vai estar no sistema aí Ele gosta de fazer tudo sozinho Então eu vou estar mais filmando do que mexendo Qual a distância aqui? Quer medir em passos lá? Não precisa não, vamos chegar lá, naquele canto lá Não, tá, aonde que é que coloca lá? Pode chegar mais perto aqui Não, pode ser mais para cá, porque molha lá fora Pode ser aqui assim mesmo Mas a distância do galinha é na cerca Ah, meio que dividido Mas pois é, eu sou... Tá bom, tá bom, a gente está aí Três metros para cada lado A gente está montando aqui, vamos botar quatro as pessoas aqui Ela precisava agora de um espeto para colocar aqui Você não está sempre trabalhado Vai ficar em pé Tem que pegar lá a marreta e um tarugo Aí pessoal, os frangos aqui estão soltos, ó Os frangos, os frangos aqui estão soltos Para pastejar E aqui os maiores estão presos Aí as frangos ali, ó Os maiores aqui estão presos São as galinhas balão, nossa Essa aqui é balão E aqui a outra marrom lá atrás E aí são três frangos Balão também GSB E aqui são aves mais novas Olha que frango bonito Olha isso aí, ó Montar a irrigação aqui Para o capim vir com mais saúde Porque agora é uma época seca e não chove Então vamos montar essa irrigação aí Para ele ficar verdinho que nem esse aqui fora Aqui fora fica verdinho porque tem menos pastejo Então ele tem mais tempo para rebrotar Aqui como tem galinha mais tempo Então ele demora mais para brotar E a falta de água Também prejudica esse desenvolvimento Então vamos montar essa irrigação aqui Vai ser em linha bem aqui no meio Para a gente pegar e montar esse sistema Esse cano aqui do lado e esse daqui A gente não vai usar Então eu vou até tirar ele aqui da vez Para pegar e não atrapalhar a gente Gente, isso aqui é tudo usando o material que a gente já tinha Já era irrigação antiga Já é irrigação usada, tá? Não é nada novo aqui Nós vamos pegar e trabalhar Só coisa reaproveitada Ali são as baias que serão a reprodução esse ano Se Deus quiser Ali tem uns frangos que tem uma recuperação Ali tem as galinholas ali no meio Como eu já mostrei para vocês em outros vídeos Vou mostrar para vocês aqui de novo Olha aí que maravilha Colocamos essa fêmea branca aí no meio Para ela amassar os bichinhos Olha que linda E tudo isso aqui vocês podem ver lá no nosso Instagram também Que a gente sempre está postando lá no Instagram Arroba Thales Underline Pessoa A gente sempre está postando para vocês novidades aí Fotos da criação Para vocês estarem acompanhando Aí, olha Está tudo aqui Deve ter umas 30 galinholas ali Aqui Ai, que franga bonita A GSB cinza Então vamos começar os trabalhos aqui Vou levantar isso aqui só para firmar Depois eu ajeito o resto Só para firmar para poder trabalhar Deixa eu levantar aqui para você Só para ele ficar na posição certa Deixa eu arrumar ele aqui agora Deixa eu ver se eu arrumo o negócio para você amarrar aqui Aqui, olha Maranque Não, ele está agarrado na arca Aí pessoal, podão, pé de goiaba aqui Para ele dar Começando a podar, né Para ele dar mais goiaba ano que vem Então aí está ficando bem bom Liberou aqui o espaço A regação vai ficar em pézinho assim, entendeu Vocês vão vendo, acompanhando tudo aí com a gente Agora eu quero saber o seguinte Como que nós vamos fazer aqui Aonde que vai ser a Outra pessoa É Outra pessoa Essa aqui é a linha É a linha É, espera, deixa eu medir aqui É um, dois e pouco Um, dois Esse outro as pessoas Fica aqui assim, olha Pode cortar e botar ele aqui Cortar e botar ele aqui Aí vai depois Esse cano vai lá Vamos emendar Esse outro aqui Deixa eu ver Já está no tamanho Um, dois Esse aqui vai sobrar Para fechar Onde é que vai cortar Aqui? É Um pouquinho mais para trás Não, está fechando Decolar isso aí Que você tirou no fogo Estrela vai acabar vazando Onde é que vai ganhar? Tá, tá fechando E ficou botocudo O pessoal está mexendo em energia lá Nós estamos sem luz Nós estamos trabalhando Não que nós não estivéssemos trabalhando antes Mas nós estamos trabalhando muito agora Colar tudo, né, pai? Esse aqui eu vou colar Esse aqui porque Esse aqui é bem complicado Estamos usando uma cola simples aqui Uma colinha de cano Tudo lá da Agrocampo Nossa loja agropecuária Lá a gente tem um pouquinho de tudo isso Então se vocês precisarem Fica em Campo Acima E Itapemirinho Espírito Santo Vamos ver se ficou em pé lá Vai Bota aí Aí você tira o balde de baixo E bota em pé Aí você tem que bater aqui A marreta Ficou no nivelado E também nós puxando o tarugo depois Isso aí Qualquer coisinha nós puxando o tarugo Ficou, ficou bom Agora é esse cano aqui Que tem que reitar a ponta dele no canivete Não, mas aí eu tenho que saber A distância lá Vai ficar lá mesmo É esse mesmo Esse pedaço mesmo aqui Vou cortar o cano não Mas eu tenho que cortar ele Para fazer a entrada d'água Então para fazer a entrada d'água Ao invés de eu cortar ele Eu vou fazer diferente Vou fazer diferente aqui Como que você vai fazer? Vou colocar a entrada d'água Já aí Lógico o cano vai ficar A entrada d'água fica lá É Já pode entrar d'água lá Não é melhor você botar na reta já Do lugar ali não? Mas aí eu vou dar outro corte nele Eu vou estragar o cano Entendeu? A não ser É porque nós trouxemos luva? Trouxemos A gente vira A gente vira a parte menor Você usa esse pedaço aqui Ali ó Pera um pouquinho Aquele pedaço ali Não, então não precisa de nada Bota aí para eu ver Não, não vai precisar disso não Esse aí vai dar É ué Bota o pedaço aí E ele já fica na reta Ele fica na reta Vai ficar aí mesmo Eu tenho que ficar te ensinando as coisas hein Não precisa de luva Para que eu quero luva? É, não vai precisar de luva Você fica só no T Vai ficar aqui Um É, dois Só que eu vou ter que prender esse cano aí Esse cano Vai ficar mais aqui assim Vai ficar mais para cá Vai ficar reto assim Aí vai curvar para algum lugar mais? Não Não, vamos ver a basão da água Vamos ver a basão da água É E a partir disso aí A gente vê o que a gente faz Você quer onde cortar? Vamos cortar a ponta aqui Que ele está defragado a ponta Sim, vamos botar esse aqui lá É Vamos colar ele uma vez Gente, isso aqui é tudo coisa que a gente está fazendo Mas que em breve a gente vai mexer muito mais no criatório O criatório tem planos muito maiores A gente vai estar mexendo Vai estar mudando A mudança de endereço É Vamos ter uma mudança de endereço aí Vamos mudar a localidade aqui para Afim de mostrar Horizonte diferentes para vocês Deus quiser Deus quiser Tudo que vocês estão vendo aqui Só que não tem ninguém para ajudar aqui Para segurar, né? É, porque o papai falou que ia fazer tudo sozinho Eu tenho Mostra, eu tenho tudo aqui Tem ferramentas, eu tenho a vontade Eu podia ter que traga a mostra para cá também, né? Que ela é móvel? Você colocou meu dedo aqui Ela é móvel? Eu vou pegar ajeitando para vocês Mostrando para vocês tudo isso aí Esse vídeo aqui não tem nem corte Para vocês realmente ver O pega de como que é Isso aqui nós estamos planejando desde cedo Agora deve ser por volta de onze horas Onze e meia Mas desde cedo nós estamos aqui bolando Como que nós vamos fazer essa irrigação Mas ficou dito? Deixa eu ver o dedinho seu Mas ficou Segura aí Está rodando para não cair Vai Não quero botar a mão nisso Que isso é um saco Mas Achei que isso era cola Então, segura aqui Já está dentro do bode, cara Eu estou com o celular na mão, hein? Aí eu vi se foi Até Até o sapato O sapato Agora eu tenho aqui Três minutos montados Ficou certinho Meio que na reta ali Se puxar um pouquinho para lá Fica na hora, no lugar Aí nós temos que bolar agora Esse esquema aí Ver como que nós vamos encaixar Que essa água vai sair daqui, pessoal Vai sair daqui essa água Estamos pensando Como que isso vai acontecer Eu não estou pensando em nada Eu estou caçando no lugar Para me enjoelhar Porque eu estou caçando A joelhar na linha Olha aí, ó Aqui esse capim aqui As galinhas Deem uma defragada boa nele Nós trouxemos outro capim Para plantar Essa parte que está vazia Vou lá fora Mostrar para vocês Outra variedade Para mostrar para vocês Vamos lá fora Para vocês verem Aqui Vocês vão conseguir visualizar Aqui tem todo o madeiramento Que a gente usa Para fazer o cerco As coisas Sempre tem que ter uns morão Guardado Para fazer o cerco Nossa, é assim Tem régua de curral Tem peça de 4 metros Tem muitas coisas Aqui está a estradona Guerreira E aqui está o outro capim Ele também é um tífton Mas ele é um pouco mais grosso Entendeu? Deve ter uma variedade diferente Ele tem a folha um pouco mais larga Eu não sei se é por causa do local que ele está Mas eu sinto que ele é um pouco diferente Ele tem pelo na folha Para galinhas não tem problema Entendeu? Para boi eu acho que não é tão legal Está vendo? Ele tem pelos Pelos Folículos Boi não gosta muito disso não Mas isso aparenta ser resistente Ele aparenta ser resistente A cigarrinha Essas coisas assim Pragas em geral Ele é um pouco mais grosso Ou seja Ele tem mais reserva De nutriente E a gente trouxe ele Tanto em Com terra Nas raízes Quanto para plantar assim Para a gente ver o desenvolvimento Como vai estar irrigando Não tem problema Entendeu? Então vamos pegar e usar ele Dessa forma aí Para a gente pegar e estar Dando continuidade No nosso plantio Aqui a gente consegue Só com esse pouquinho A gente consegue plantar tudo lá Se Deus quiser E vamos voltar para o trabalho Está vendo? Estradona aí Está aí suja Como sempre Vamos dar um prato nela Aqui é uma picadeira Que nós temos que arrumar Tem que reformar ela Muito boa Mas tem que reformar Aqui a gente tirou tudo aqui Tirou aquela parte Aquela tela Que tinha aqui E ajeitou aqui Dessa forma Vocês estão vendo Todas essas novidades aí Não deve nem ter saído O vídeo no canal ainda Mas a gente está mostrando já Resolveu para começar a fazer? Coloca as T aqui Você vai ter que segurar o cano Lá para mim Para não colocar ao lado Espera aí Coloca aqui do meio Vai sem cola? Não vou botar cola Luz Tem que pôr na impressão Vai ser muito grande aqui Os tampão Não vou botar cola Será que não precisa não? Voltou? Agora você vai ter que segurar Lá para mim Para mim Colocar Não vou ser até esse aqui não Vou colocar aqui mesmo Você vai levantar lá Quando eu botar a cola aqui Você vai levantar lá Eu levantei Você não ia botar a cola na cola Caramba É, mas não teve jeito não Aí Foi? Foi 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 Ó, o outro ficou torto Você entortou lá de lado Vem Você tem que segurar aí Aqui, ó É, aí Fala aí Aqui agora não tem jeito mais não Vai ficar assim Depois nós seguir Nilson deu uma cagada no serviço Mas Toda a vida assim mesmo Toda a vida fica meio ruim Fica meio ruim Agora não solta mais não A cola não vira mais não Soltando solta mais não Fica errado Vai ter que ficar assim mesmo Erro seu Me dar essa serra aqui Você vai cortar onde? Cortar aqui Nossa, que torto o corte Mas também Gente, essa serra tem uns 15 anos que ela me acompanha Olha se ela tem dente Olha Não tem um dente Metade dela é banguela Então não tem condição não Já fiz muito ainda Você tinha que ter vergonha Você tinha que comprar uma serra decente Precisa arrancar o canto aí Se dentro Vou arrancar não Isso aqui é tirar a água daqui Agora vamos pegar e botar o T Você não pode filmar muito Tocar pra baixo não Tá que o meu forte sobe Vamos botar o T agora A gente tem corte não A gente vai direto Vou botar o T aqui Vou botar a costa no T Deixa arrumir Pra ver o que vai acontecer Se vazar tem que arrancar tudo de novo Você não vai fazer o negócio desse comigo não Porque tá molhado Vai Já apanha, apanha Aí eu vou seguir Deixa ele reto Deixa ele reto aqui Virado pra cá Aí depois eu puxo o sistema pra lá Não tem problema não Assim não Assim fica ruim de botar Deixa ele reto Aí Aqui ó Aqui eu boto Puxo esse trem pra cá Fica direito Vai te ensinando as coisas Vai Mais cola Já cola esse trem De uma vez Gente olha só Estou esperando tudo comendo lá Daqui a pouco vai estar tudo moiado Isso aqui Deus quiser Você tem que olhar a torneira lá em cima Pra mim Deixa que eu tomo conta aqui Vai Virou As frangas luxo Vai Vai lá no trem Vai lá no trem Vai 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 Acerta a torneira A torneira tá certa Foi pra baixo Tá certo É que ela não tem muito o que ficar mexendo também não Qualquer posição que vai ficar tá bom Agora eu quero saber que não vão unir esses canos Vamos pegar aquela pecinha Tem que dar de cano Aqui ó Vê por que ele tá todo assim Por que ele tá todo assim Normal Isso aqui vai ter essa mola mesmo Isso aí nós ajeita no negócio O resto do processo Tem que finalizar isso aí Pra gente mostrar esse vídeo Já tá com 18 minutos de serviço O serviço já tá muito lento Não é uma coisa que você vira funcionário público Pai, fala pro pessoal aí Qual o projeto que nós estamos aí Pros outros sítios nossos Criação de cabra Esse aqui vai acabar furando meu olho Essa imundícia É Você botou o negócio aqui Que agora não tem como tirar Não tem como tirar ele Qualquer cocô bateu Eu quebro ele Segura aqui pra mim Me filmo aqui Tá sempre filmando Apertada não Não Você vai fazer pior Deixa que eu vou lá tirar isso Vou lá tirar a amostra Vai quebrar e não vai ter Vai acabar o serviço O tempo tá passando O tempo tá passando Calma Me dá aí Bora tirar Pausa o vídeo Não sai não Calma, fi Que estresse Eu não sei filmar não Pra mim filmar é derrota Não gosto de filmar Não, não sei filmar Os roteiros vão sair toda hora É, mas passa a ver se não coloca mais aí dentro Ei, demora Toma Toma Estresse assim Ficuldade Ele não vai sair Vai rápido que eu tô com pressa Ele não vai sair Rápido que eu tô com pressa agora Correndo minha mente Olha aí Só pra estressar demais As estão soltas aqui As estão bebendo água No bebê doido lá fora Olha o tamanho dessas frangas Muita gente tá procurando a gente Querendo adquirir ovo de USB Mas a gente ainda não tem, tá pessoal A gente não tem A gente tá tentando arrumar um fornecedor Pra indicar pra vocês Um fornecedor de qualidade Pra indicar pra vocês Mas tá difícil aí de Fazer uma parceria legal Estamos buscando A gente tendo A gente passa pra vocês Uma raça muito boa Muito legal Entendeu? Rápidos muito bonitos Olha só O padrão dessas galinhas Essas frangas Tudo novinha 3, 4 Acho que tá na média Uns 4 meses 4 meses aqui E esses aqui Tão com 7 pra 8 Aí ó Cheque no último Pessoal A gente vai ter que terminar Esse vídeo Em outro negócio Em outro dia Demorando demais Papai ainda vai tirar Aquele negócio Vamos testar Pra ver se vai dar certo Tá corrido Tem que dividir em duas partes Esse vídeo de irrigação Acho que o celular Que não dá pausa Nessa pausa Eu cortava no ferro direto Aqui Mas acho que não vai dar não Olha aí ó Na área fica aqui 4 aspersor Pra gente pegar aí Conseguir Continuar esse processo aí Show Show Tchau 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 Tchau